Galo, Galo Galo, Galo Galo, Galo Dois sócios Galo na Veia Preto foram sorteados e estiveram na cidade do Galo nesta quinta-feira para acompanharem de perto a apresentação do novo reforço do clube o volante Elias Uma experiência muito boa, foi de repente que me ligaram larguei tudo, estava aqui mais ou menos perto cheguei, uma coisa de outro mundo mesmo vi um troço de primeiro mundo como eu estou vendo isso é uma alegria muito legal O pessoal que não é Galo na Veia, o que você indica, o que você pode falar? Vamos contribuir, eu acho que inclusive na massa atleticana é a nossa contribuição também, é isso aí todo mundo devia fazer, porque olhando isso aqui você sabe que está sendo bem empregado Fernando Abreu, de 54 anos e Luiz Ricardo Cunhamelo, de 47 são sócios do clube desde o lançamento do programa depois, eles puderam conhecer a estrutura da cidade do Galo Eu entrei pela portaria, já me levaram para a categoria de base lá já achei tudo de bom e do melhor os meninos, almoço jantando, já era a janta e já com tudo do jeito que eles pedem tudo da melhor qualidade depois vai para a entrevista do Elias com a sala de imprensa daquela, com o campo em frente tudo do bom, coisa de primeiro mundo mesmo Puxa, bacana demais, fico orgulhoso Tchau, tchau 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 Tchau